Música Líder Nacional Karela Xanana Guzman considera a Lago Justiça e Timor-Leste o justo para o que ele vai ser. Líder Nacional Karela Xanana Guzman lamenta que a Lago Justiça não é toda a língua e o que ele vai ser. Será ligar o problema Reinebe e não falo com Verónica Barreto Xavier a soro e a aldeia B2, Soko Kameia, posto administrativo Cristo Rei, município Dili. Justiça não é na parte, Timor não é na parte. Eu tenho o indonesismo, os militares de Sira, que ajudam, ajudam a ter regra, ajudam a ter militares indoneses de Sira, assim, vem, o que ele vai ser, não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Eu tenho a Alemanha Justiça, Justiça Nacional, só será de maté. Eu sou o Ciro, e eu vou ser, 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 eu vou ser. Ele defende justiça. Nós também... Ele defende caso de justiça. Falta de justiça. Rússia, justiça. Rússia, tribunal e gira. Tribunal e gira, não é isso aí, que é bula. Não é isso aí, não é isso aí. Não é isso aí. Ele me conta que é que... ...o senhor, defensoria pública, é uma boa... ...sura-te ao português, nem a colher, 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 não a colher, nem a colher. Não é isso aí, não é isso aí. Não é isso aí, não é isso aí. E não falo que Verônica Barreto Xavier, ocupa Rai, em Benihela, a rotina reunida, atucia o aluno Louras em Lima, mas foi em Lalaix, tribunal Fossai, a favor fale, para Alexandre dos Santos, não dar autor, nem a colher, não a colher. As Unidas, a réponse foi lá dentro de uma. Os Índia dos Santos, já se chamaram lá dentro de uma obra. No direction, dirigiram uma aqui na união inteira a último e abelha. 第三 würden da equipe com os santos. Obrigado.